Prosseguindo com o nosso sistema, vamos aqui, então, vou pôr aqui igual, 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 igual e igual. Vamos aqui abaixo, vamos copiar, tá, aqui, isso aí. Vamos copiar aqui, então, vou dar um Ctrl C, vamos voltar aqui acima e contra o V, aqui, a gente poder, não, aqui, vamos pôr aqui abaixo, que a gente vai precisar só disto aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? O nosso nome pro aqui, que é o name pro, vai ser igual o quê? Vai ser igual a title list e a gente vai passar o que tiver no nosso list, então, que contra o V, o V, 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 E, V, tá? Então, eu já não preciso disto aqui mais e agora vamos passar o quê? As posições das nossas listas, tá? Então, aqui, vai ser simplesmente passar aqui o que eu quero que pegue na minha lista, o room, o mobile e blá, blá, blá. Então, aqui vai ser o que tiver na posição lista zero, aqui o quê? Um, dois, três e quatro. Então, tá pronto aí. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui, então, mandar pro nosso banco de dados. F, vou pôr isto aqui, pode pôr qualquer nome, tá? Open o quê? Vamos abrir o nosso banco de dados, não é isso? Porque a gente quer inserir estes dados lá, então, temos que abrir o nosso banco de dados. Qual é o nosso banco de dados? Hotel, o quê? Ponto, dara, não é isto? Saio das aspas, vírgula, o quê? Aspas dupla, a, b. Agora, vamos aqui continuar, a vai ser igual, o quê? Save, a é igual a save e vamos fazer o quê? Deixa eu pegar aqui, só isto aqui contra o c, aqui isto e aqui contra o v. Vou abrir parênteses e contra o v, só que aqui não tem self, tá? É simplesmente os nossos campos. Pronto, tá feito aí. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou pedir a nossa biblioteca, já temos aqui pickles, que a gente já tem aí importado desde o primeiro vídeo. Vou pedir para fazer o quê? Um dump, tá? E, entre parênteses, eu passo o quê? A vírgula f, que é as nossas variáveis, tá? Vírgula protocol vai ser igual a 2, tá? Então, está pronto aí. O que mais que a gente vai fazer aqui? Depois que fazer isso aí, vamos pedir para fechar o nosso banco de dados, não é? Então, close. Pronto, perfeito. Bacana aí. Agora, vamos aqui, list, eu vou pôr desta forma, list, podemos o quê? Que vai ser igual, opa, já coloquei aqui, o quê? Entre parênteses, tá? Name pro, tá aqui. E agora, vamos sair e vamos fazer o quê? Põe uma vírgula str, temos que converter isto aqui para string. Então, podemos colocar aqui address, que é o nosso, nossos campos acima, tá? A gente poderia ter aqui, ó, para ficar fácil, cadê? Isto aqui, vamos pegar aqui, ó, contra o C, aqui contra o V, tá? Já vou fechar um aqui, isto aqui, pronto. Agora, entre eles aqui, então, vou pôr um parênteses aqui, outro aqui, outro aqui, tá? Outro aqui e pronto, tá? Então, temos aqui os nossos parênteses fechando aqui, ou seja, fechando, né? Agora, vamos abrir aqui para ficar tudo na sequência. Pronto, isto aí. Espero que tenha entendido aí e não confundir aí, tá? Então, temos que passar isto aqui na list, né? Que a gente até colocou aqui, ó, list, que é de que, então, eu sempre faço isto aí para não esquecer. Então, o que é? Abro parênteses, ou seja, cochetes, e fecho o meu cochetes aqui, tá? Aqui eu estou me referindo à minha list, tá? Então, aqui ficou fácil, str, vou dar um ctrl-c e entre meio aqui contra o V, tá, pessoal? Depois da vírgula aqui, antes do parênteses, ctrl-v, ctrl-v e ctrl-v, bacana. Então, não vou entrar em detalhes sobre isto aqui, porque vai sair do foco do nosso projeto aqui. Então, tudo que está entre colchetes são list, tá? Lista. E agora, vamos pegar isto aqui e vamos jogar dentro de um dicionário. Dicionário é tudo que está entre chaves, tá? Então, não vou explicar isso aí, porque, para não sair do nosso foco aqui. Então, aqui eu simplesmente vou mudar aqui para, vou pôr assim, ó, myVars, que eu estou referindo minhas variáveis, tá? Para mim, para mim fica mais fácil aí, tá, pessoal? Então, vou pôr aqui maiúsculo, desta forma, vai ser igual o quê? Aqui, eu simplesmente vou abrir chaves e vou fechar chaves aqui. Vou fazer com calma aqui para que vocês não se percam aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Aqui no lugar do string, o que a gente vai fazer? Presta atenção, tá, pessoal? É, aspas, opa, aqui vai ser aspas simples, tá? Vou apagar ali, aspas simples, tá? Dentro das aspas simples, eu vou colocar a maiúscula. E na frente aqui, vou pôr dois pontos, só que o parênteses sai, tá, pessoal? Desta forma, tá, vou dar um contra o C aqui, aqui vai ser o quê? Vou tirar o parênteses contra o V, aqui sai e aqui contra o V, sai aqui e aqui contra o V, aqui sai e aqui contra o V, e aqui sai também. Pronto, agora, vamos aqui só mudar as letras. Opa, aqui eu poderia fazer um tratamento aqui, aqui, deixar entre aspas simples, vamos fazer isso aí aqui, aspas duplas, vamos fazer desta maneira. Então, aqui eu coloco o B, tá, maiúsculo, tá, pessoal? Aqui vamos colocar o quê? C, tá, eu só estou aqui colocando entre aspas duplas, tá? O primeiro pode deixar aqui, e aqui vai ser o quê? O D, não é isto? Então, D, A, B, C, D, E, aqui, isto aí, bacana, simples aí. Então, fechou aí. Agora, para terminar esse vídeo, vamos aqui jogar isso agora dentro do nosso recibo, que vai ser impresso aí, tá? Então, vai ser FO, vai ser igual a Open, vamos fazer aqui rápido, vou escrever o quê? Aqui, eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui, é, receipt, tá, ponto, text, que vai ser o texto, saio das aspas, ali das primeiras, e coloco o quê? W, tá, e na frente um mais. Só isso aí, pessoal. Agora, vamos fazer o quê aqui? Vamos fazer um FOR para ele percorrer. Então, H, IN, o quê? Range, ao redor. Então, vou pôr aqui 0,5, saio, dois pontos. E o quê? FO, ponto, o quê? O WRITE, que é escrever, eu quero que escreva isso aí, né? Então, é só pôr aqui, passar aqui o quê? A LIST Q, que é a nossa Q ali, que eu comentei aqui em cima. Então, ele vai escrever tudo isso aqui no nosso recibo. Então, vou colocar aqui a LIST H. A gente já explicou isso aí em vídeos anteriores. Saio mais o quê? Vamos aqui pôr espaço. Então, vou pôr entre aspas duplas. Vou colocar desta forma, uma barra investida, R, o quê? Barra investida, N, só para dar espaço ali, ficar bacana. Isso aí, pronto. Agora, depois que ele escreveu o nosso arquivo, o quê que eu tenho que fazer? FO, ponto, o quê? Close. Eu tenho que fechar o meu arquivo de texto, tá? Que ele vai fazer o print aí do nosso recibo. Depois disso aí, eu faço o quê? Call. Vamos chamar o nosso arquivo, tá? Entre parênteses, aspas, duplas. Só que aqui, a gente tem que colocar colchetes, colchetes, porque vai ser o nosso arquivo, tá? Então, aqui é só eu pôr Python. Eu já expliquei isso aí em outros vídeos, tá? Saio, vírgula, o quê? Entre aspas duplas, o meu arquivo, Recept.py, que é este aqui. Deixa eu mostrar aqui. Vou abrir aqui, tá? Que é o Recept.py, tá? Quer mais aqui para a gente terminar esse vídeo? Então, vamos também pedir ele para fazer todo o restart, tá? Então, restart, a gente já tem esta variável, ou seja, esta função, eu chamo ela aqui e pronto. E aqui, a gente vai indentar o código aqui, porque ele está fora, tá? Então, aqui, este aqui vem aqui, tá? E o que vai acontecer? Aqui também temos que indentar ele aqui, tá? Então, está perfeito aí. Vou fazer assim um contra o s para salvar o nosso arquivo. Aqui está fora, isso aí. Vou aqui dar um contra o s, salvou o arquivo. E eu volto para a gente fazer agora o nosso botão salvar no banco de dados, tá? Bem, então, fico por aqui. Até o próximo abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.